Olá pessoal, essa parte 2 da viagem é Sinclair, agora a gente vai pegar o chute e descer em casa. Olha pra mim, tá filmando. Repita, por favor. Agora a gente vai pegar o chute e vai pra casa. Gente, tem que ter um... Eu vou mostrar onde as bosses também. Aqui tem um. Não, eu vou mostrar onde as bosses também. Aqui tem um. Aqui tem um. 6-8-Clair, 5-6-8-Clair, please call control. Samuel. A gente tá aqui no mundo. Samuel. Vamos ir um pouco, não perder o carro da rua Vá, vá Agora eu tô indo pra casa Se inscreve no canal Deixa o like E tá aqui o sino Tchau Só tô brincando A gente vai continuar A gente tá aqui Na No sete Agora Como você pode ver A gente tá na Sinclair Avenue West Mas o que é bem Meio doido Que quando Quando sai o chico de carro Lá no fundo É a Sinclair Avenue Mas normalmente É a Sinclair Avenue West Isso aqui atrás Como é Mas se você vê de fora É mais escuro Mas se você vê de dentro É mais claro Acho que eu sei porque Eu espero que vocês tenham gostado Do meu vídeo Que ali é sem tal Se inscreve no canal Deixa o like Explode Aquele sino E tchau Bye Bye Tchau 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 Tchau